Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Jovens não estão imunes a doenças cardíacas. Servidores públicos do estado do Pará decidirão sobre greve. Notícias falsas que se propagam na internet. Baixo o número de doações de sangue preocupa o hemocentro da capital paraense. 5 milhões de litros de águas são desperdiçados mensalmente. A Igreja de Belém continua com um mutirão de confissões. E na entrevista de hoje vamos falar sobre frituras. Hoje é segunda-feira, 26 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Diversos casos de pessoas jovens que tiveram AVC ou infarto, ou até mesmo de desportistas que morreram em virtude desse problema, abrem reflexões sobre as doenças cardíacas em jovens. A maioria da população acredita que o infarto agudo do miocárdio acontece somente com pessoas mais velhas. No entanto, isso não se reflete à realidade. Basicamente é um fator genético. São aqueles indivíduos que têm uma predisposição. Mas mesmo esse fator genético, quando você considera, por exemplo, gêmeos homozigóticos, exatamente iguais, com a mesma carga genética, mas que um é criado de forma abusiva, não fazendo atividade física, comendo muita gordura saturada, são aquelas gorduras que fazem mal, aumentando de peso, em relação a um outro que tem, ou que se cuida, este indivíduo tem uma incidência de acontecimentos vasculares muito menor do que o primeiro indivíduo que eu citei como questão e exemplo. Diversos fatores de risco podem levar uma pessoa ao infarto, como o consumo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo. Dentre essas causas que você precisa buscar, existe uma série delas que nós conhecemos hoje como vida saudável. Essa vida saudável, ela está relacionada basicamente a tudo aquilo que você já conhece em relação à alimentação, hábitos no que diz respeito a alimentos de baixa caloria, uma dose importante no sentido de não utilizar determinadas drogas, como o consumo de álcool abusivo, o tabagismo, procurar manter um peso adequado, e isso entra com quase 40%. Os 60% é atividade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo é responsável por 81% da causa de infartos entre os jovens. A obesidade, o diabetes, a hipertensão, o colesterol descontrolado e o consumo de drogas representam 25% das causas de infarto nos mais novos. Nem sempre o infarto apresenta sinais, por isso é importante ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica. Muitas vezes o infarto pode até ser assintomático. Tem certos indivíduos que não sentem nem dor, podem cursar com enjoo, uma sensação de azia, uma manifestação de tontura, isso pode ocorrer em determinados indivíduos, mas o básico, a coisa que é mais documentada e já experimentada seria a dor no peito, que é uma dor em aperto, como se o indivíduo experimentasse alguma coisa que estivesse pesando no seu peito de forma difusa, normalmente cursa com suor frio, enfim, alguma dessas manifestações, elas podem perfeitamente serem confundidas com outras patologias ou com outras doenças. E agora vamos falar sobre eleição. Após um ano e meio de recadastramento biométrico em Belém, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará conseguiu bater a meta com cerca de 80% do eleitorado quitte com a justiça eleitoral, foi o que informou o órgão. Os 20% que deixaram de fazer o recadastramento terão o título de eleitor cancelado pela justiça eleitoral. Segundo o TRE, a identificação pela impressão digital é utilizada pela justiça eleitoral desde 2010. O objetivo principal é proporcionar segurança ao eleitor na hora do voto, já que com a biometria não há possibilidade de um eleitor votar no lugar do outro. Em Belém, município que concentra a maior parte do eleitorado do Estado, foram montados nove postos de atendimentos, sendo seis por agendamento e três de demanda espontânea. Durante os 16 meses de recadastramento biométrico, foram atendidos 834.134 eleitores, o que corresponde a 80% do total. Os servidores públicos do Estado do Pará decidirão, nesta terça-feira, em Assembleia Geral, se haverá greve por tempo indeterminado. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a decisão vai depender da contraproposta que o governo apresentará em reunião agendada para as 15h30 na sede da Secretaria de Estado de Administração. Entre as principais reivindicações estão o reajuste salarial em 30%, a unificação do auxílio alimentação em 1.100, entre outros. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre mercado de trabalho. A criação de empregos em fevereiro teve o melhor resultado em quatro anos. Os dados são do Ministério do Trabalho. Segundo o órgão, o setor que mais empregou no mês passado foi o comércio. O mês de fevereiro seguiu a tendência positiva de janeiro, quando foram abertos 77.800 novos postos de trabalho no país. Os números são superiores em relação aos mais de 35 mil empregos gerados em fevereiro do ano passado e correspondem ao melhor resultado desde o ano de 2014, quando foram abertas 260.823 vagas no mesmo período. Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo na criação de empregos. Os melhores resultados, em números absolutos, ocorreram em São Paulo e Santa Catarina. Entre os estados que tiveram redução nos postos de trabalho estão Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E agora vamos falar de saúde. Descobrir uma doença rara ou crônica não é nada fácil. Contar com o apoio de profissionais capacitados que ajudem no tratamento faz toda a diferença. A Fundação Hemopa tem fortalecido esse mecanismo de suporte junto aos pacientes. Dona Gleicita vem do interior do estado para acompanhar o tratamento do filho na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, em Belém. Para ela, enfrentar a doença é difícil. Graças a Deus que com eles eu já ajudo na escola o modo de como eu tratar melhor como alimentação porque devido a isso eu preciso estar em casa para cuidar melhor e ter a orientação mais específica com eles. Em todo o processo da transfusão de como a dosagem como eu não sou daqui também de Belém, sou do interior a gente tem que estar sempre atento a isso. Para iniciar o tratamento no Hemopa os pacientes seguem um fluxo que começa nas unidades básicas de saúde. As pessoas com doenças hematológicas elas são encaminhadas para o serviço de hemoterapia para o Hemopa através da unidade básica de saúde dependendo do diagnóstico da doença hematológica que são várias que são várias tem a doença falciforme tem a doença de Gucher tem as hemofilias então nós recebemos da unidade de saúde ou com o diagnóstico confirmado através do teste do pezinho no caso das doenças falciformes ou pelas clínicas no caso das pessoas que portam a hemofilia pelas equimoses que apresentam e ou no caso da doença de Gucher pela clínica também pela hepatisplenomegalia. Cerca de 15 mil pessoas de todo o estado recebem acompanhamento multiprofissional aqui no Hemocentro do Pará o objetivo é que os pacientes se sintam acolhidos durante o tratamento de alguma doença. O atendimento da rotina do centro da fundação é de 3 em 3 meses e sempre no atendimento de atendimento de prioritário hematológico então não tem um período de rotina a consulta de rotina é de 3 em 3 meses mas a prioridade do atendimento hematológico é sempre que eles tem necessidade desse atendimento. Os pacientes recebem atendimento com enfermeiros psicólogos assistentes sociais e outros profissionais da área da saúde. A equipe multiprofissional ela está contemplando o novo modelo de atendimento pautado pelo Ministério da Saúde no qual o Hemopa já está se inseriu já se inseriu esse paciente ele vem para o consultório médico o médico faz o encaminhamento para a equipe multiprofissional todas as categorias o psicólogo enfermeira o odontólogo o farmacêutico a fisioterapeuta a fisiatra a consulta de enfermagem e o atendimento da sala de transfusão pela equipe completa. O atendimento com o psicólogo tanto do paciente quanto da família é essencial para o enfrentamento das doenças hematológicas. Então nós fazemos um atendimento e essa consulta interconsulta ela é muito proveitosa para que ele não tenha que repetir tudo de novo para cada profissional e assim ele ter mais um momento de sofrimento então ele é acompanhado porque esse momento é um momento muito difícil eles choram enfim é toda uma estrutura de uma doença crônica e vai ficar para a vida inteira como a doença hematológica então ele é psicologicamente atendido pelas colegas pela equipe de enfermagem também pela equipe de serviço social. E agora nós vamos falar de alimentação na entrevista de hoje vamos falar de frituras que são temidas pelo mal que fazem para a saúde mas o certo é que muitas pessoas não conseguem retirá-las de suas vidas para falar sobre esse assunto Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos para que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre qual a melhor maneira de ingerir os alimentos aqui ao meu lado está a nutricionista Luciana Rodrigues para falar para a gente sobre essas frituras que são geralmente as principais formas de consumir os alimentos utilizados pelos brasileiros se você quiser participar da nossa entrevista você pode enviar um WhatsApp para a gente o nosso número é 9 8802 3444 Luciana eu acho que a gente pode começar entendendo o que é essa fritura o que é fritar um alimento a fritura é um tipo de preparação mas a gente está falando da fritura preparação e o alimento que está sendo preparado então normalmente essa fritura vem com óleo um custo-benefício de um óleo em que restaurantes podem estar fazendo essa fritura normalmente é um óleo que não é tão saudável e a gente já está imaginando aquela fritura uma coxinha então vem o óleo vem a farinha vem o recheio então generalizando a gente pode dizer que a fritura ela não é saudável porque não vem só o óleo em si vem aquele alimento vem todo aquele recheio e os nossos padrões alimentares hoje em dia estão mudando então não é um simples alimento a gente sabe que hoje em dia eles estão realmente mais com essa quantidade de óleo então às vezes é o próprio café da manhã antes de dormir ainda ter uma outra fritura acaba que o excesso também não é interessante e justamente o que que essa fritura que mal isso traz para dentro do nosso organismo o excesso do óleo que a gente pode dizer que é a gordura ele pode estar entupindo as nossas artérias esse entupimento o que que quer dizer é um acúmulo de gordura então pode prejudicar doenças cardiovasculares como hipertensão pode ocasionar também um infarto que já é uma consequência dessa doença cardiovascular então é tudo um controle mesmo deste consumo mas por outro lado tem a boa notícia que existem as gorduras boas que podem estar amenizando essa situação agora doutora existem pessoas que utilizam aquelas panelas frigideiras antiaderentes para não utilizar esse óleo fritar o alimento sem a utilização de óleo pode? pode é recomendado na verdade hoje em dia as nossas condutas são essas frite em uma frigideira antiaderente em que vá pouco óleo não tem problema um azeite um azeite extra virgem as pessoas até comentam poxa mas se eu fritar não vai perder uma propriedade sim relativamente pode perder mas se for para comparar um óleo de cozinha de girassol de soja ainda assim o azeite é o mais recomendado e maneirar equilibrar nessa quantidade e isso é o mais importante a gente está falando do óleo mas na hora de fritar pessoas que utilizam outros tipos de gorduras como manteiga até gordura animal são alternativas boas ou não? tudo gordura então assim a gente está falando de óleo a gente está falando de fritura a gente está falando de gordura então é o equilíbrio eu acho que a gente tem que também pensar em outras possibilidades em outras alternativas certo quais seriam algumas dessas alternativas doutora? uma delas a gente comentou que são as panelas são as frigideiras antiaderentes então que a gente utiliza ou pelo menos reduz essa quantidade de óleo tá? outras é fazer a substituição da própria gordura aquela gordura que foi para a fritura que não faz bem por uma gordura saudável fontes abacate castanhas nozes a gente pode estar preparando também com essas fontes de gordura boas quem deseja emagrecer tem que excluir a fritura da vida? fritura sim sim é o recomendado tá? porque a gente pode falar assim olha então frite com óleo de coco né? que é um alimento enfim que está na moda mas eu acho que o custo-benefício não é interessante não dá pra gente seguir esse padrão alimentar a longo prazo então a sugestão é evitar a fritura sim o dia a dia sim e justamente a senhora falou do nosso dia a dia pessoas que geralmente fazem alimentação na rua ela tem como ter uma alternativa de não ingerir essas comidas mais fritas o que ela pode fazer? vem a substituição vem toda uma programação de a gente levar lanches de casa tá? aí vem a reeducação alimentar a gente sabe que a praticidade hoje em dia é o que a gente procura mas existem alimentos saudáveis a fruta um lanche um intervalo ao invés de ser um salgado frito já poderia ser em substituição como a fruta a própria gordura boa então levar castanhas o próprio abacate é ter um pouquinho também de consciência dessa mudança alimentar a gente tem uma dúvida a respeito dos peixes existem peixes que eles também contêm muita gordura nesse caso doutora é recomendado que se possa fazer a ingestão indiscriminada ou não? não a sugestão seria uma vez ao dia se for consumir naquele dia e a periodicidade seria uma vez por semana então você fez o consumo diário uma vez e espera a próxima semana para estar consumindo mas existem os peixes saudáveis que são os peixes mais magros a gente pode fazer o consumo deles a cada duas vezes na semana essas frituras que vem trazendo esses excessos de gordura elas podem aí contribuir para esse aumento de colesterol de pressão arterial sem dúvida risco as gorduras são riscos cardiovasculares as gorduras aumentam o colesterol porque elas estão sendo fritas junto com a gordura como eu disse o próprio alimento como tem a farinha em si aumenta o triglicerídeo e começa toda aquela cascata das doenças crônicas aumentando a pressão a gente aumenta os riscos cardiovasculares aumentando o consumo de farinha a gente aumenta o risco de desenvolver diabetes então tem que ter um cuidado alimentar para não desenvolver essas doenças e justamente doutora qual seria o conselho para dentro de casa além dessa questão das panelas antes aderentes seria realmente como uma dona de casa pode substituir aquele bife de todo dia aquela alimentação que ela é acostumada a fazer com a manteiga com o óleo é a frequência tá então hoje em dia a gente recomenda o consumo de carne vermelha duas vezes na semana apenas no período do almoço então a gente já evitaria repetir esse jantar tá bom essa seria a sugestão e para a gente finalizar você pode dar uma dica para as pessoas que almoçam fora de casa não tem como levar uma quentinha então se alimentam geralmente em bife o que que é interessante olhar o que tem porque normalmente a gente tem aquele costume de já entrar na fila né então vai pegando o que vai aparecendo raciocinar um pouquinho olha ali tem a opção do peixe esse peixe tá grelhado ah mas ontem eu comia aquela carne vermelha então hoje eu vou no peixe a salada poxa não tem o costume de consumir salada olha o que que tem ali vê se gostou né aguça esse paladar então a gente diz que também a visão né os sentidos podem estar aguçando essa nossa estratégia alimentar então fica a dica da gente olhar antes o que que tem e pensar não eu quero realmente escolher esse que é mais saudável eu vou evitar esse tipo de gordura porque eu tô achando que eu estou exagerando no meu dia a dia é aquela consciência e doutora sempre que puder substituir a fritura pelo grelhado sim sim é o recomendado tá evitar a mesma fritura só em casos em que não há opção a gente sempre vai dar preferência pro grelhado e as carnes mais magras né em geral com certeza a gente agradece a sua participação obrigada se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem pra gente o nosso número do whatsapp é o 988023444 a doutora Luciana Rodrigues responde e a gente encaminha pra você Marcos eu volto com você obrigado Larissa obrigado Luciana já está disponível a população um aplicativo que auxilia no combate e redução dos índices de furtos e roubos de telefones celulares aqui no Pará o alerta celular é um aplicativo que pode ser baixado pelo site onde qualquer pessoa pode cadastrar o seu aparelho em um banco de dados virtual de acordo com a delegacia geral da polícia civil o telefone celular desponta em primeiro lugar entre os objetos mais cobiçados por ladrões atualmente a orientação é que registrem boletim de ocorrência em caso de roubo ou furto ou até perda do telefone celular pois o aparelho pode ser usado depois por bandidos e criminosos o boletim de ocorrência é importante também para a polícia militar pois é a partir das informações registradas nestes registros que as operações policiais são planejadas para a prevenção de crimes e ainda segundo a polícia existem muitos telefones celulares apreendidos em delegacias de polícia sem ter como identificar o proprietário dessa forma com os dados do celular cadastrados no site haverá possibilidade de saber a quem pertence o aparelho em caso de recuperação do objeto por meio de pesquisa no banco de dados cadastrados no site e você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é 988023444 aí você informa o seu nome e a sua cidade ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 e você acompanha ainda nesta edição 5 milhões de litros de água são desperdiçados mensalmente a igreja de Belém continua com mutirão de confissões voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar de notícias falsas divulgadas nas redes um tema que está repercutindo bastante são as fake news notícias falsas que se propagam na internet os boatos digitais foram assuntos inclusive com carta do Papa Francisco e tem mobilizado também o governo e a justiça brasileira mas como saber se uma notícia é falsa fake news em tradução direta significa notícias falsas o termo é usado para classificar notícias que se espalharam pela internet mas não possuem fontes datas e comprovação de que são verdadeiras o potencial disseminador de pânico e caos de uma fake news é imenso as pessoas hoje elas não tem noção de quanto uma fake news pode causar tanto no âmbito público como no âmbito privado na vida privada de uma pessoa o conceito de fake news está totalmente ligado à internet é no espaço digital que as notícias falsas tomam proporções ainda maiores pela lógica do fácil compartilhamento o TSE inclusive formou um grupo de trabalho entre os próprios ministros do TSE do Ministério Público Federal e da Polícia Federal justamente para tentar combater e prevenir qualquer tipo de interferência dessas fake news nas eleições que se avizinham a gente sabe que em outubro próximo a gente vai ter eleições presidenciais e assim para tentar evitar o que aconteceu nos Estados Unidos na França a gente já está o governo brasileiro já está se preparando em relação a isso para tentar evitar qualquer tipo de interferência e de manipulação da opinião pública com base em notícias fabricadas e falsas as fake news estão tanto no âmbito público quanto no privado essa estudante foi vítima de boatos na internet e teve que levar a situação para a justiça eu já estava bloqueada em algumas redes sociais de algumas pessoas que não gostavam e chegaram algumas informações alguns prints informando com minha foto com meu nome dizendo boatos que não existiam envolvendo outras pessoas envolvendo pessoas da minha família envolvendo pessoas que convivem diretamente comigo aí foi quando eu verifiquei que várias pessoas era uma faixa de 20 pessoas estavam falando caluniando difamando foi quando eu procurei uma delegacia e fizemos um boletim de ocorrência no qual não consegui todas serem indiciadas porque eu não consegui o endereço de todas mas foram indiciadas acredito que se não me engano foram 8 pessoas 9 pessoas indiciadas os boatos soroceram consequências psicológicas a estudante que na época estava grávida e acabou tendo um parto prematuro foi uma situação foi uma situação bem complicada tanto é que na época eu estava grávida e eu perdi líquido na primeira audiência e 4 dias depois a minha filha veio a nascer realmente isso também ocasionou um aumento de pena de algumas pessoas porque realmente é muito complicado seu nome está vinculado o nome da sua família está vinculado o nome de pessoas muito próximas a você está vinculado a mentiras o assunto está trazendo preocupações em escala global tanto que até o Papa Francisco se pronunciou a respeito em carta aos comunicadores Francisco condenou o mal das fake news e pediu que os jornalistas voltem sua atenção para a busca da verdade o pontífice também frisou que divulgar fake news pode servir para conquistar objetivos específicos influenciar decisões políticas e servir para interesses econômicos no Brasil ainda não há uma legislação específica para os boatos divulgados pela internet mas tanto os criadores quanto os que compartilham podem ser penalizados sabe aquela simples mensagem que você compartilhou no whatsapp ou nas redes sociais pois é pode ser utilizada como prova em processo judicial algumas dicas podem ser adotadas na hora de verificar se aquela notícia é verdadeira como checar a fonte da notícia evitar sites desconhecidos ou conhecidos por serem sensacionalistas ler a matéria completa e não só a manchete para detectar possíveis incoerências na notícia verificar se a url o link da notícia é confiável não compartilhar áudios sem fontes buscar fontes oficiais e conferir a data da publicação no Brasil também existem alguns sites que ajudam a desmascarar as fake news como o e-farsas e o boatos.org nestas plataformas é possível checar a veracidade de notícias falsas amplamente divulgadas na internet então antes de compartilhar é sempre bom pesquisar as pessoas hoje em dia elas não procuram ver a fonte daquela informação que elas estão compartilhando às vezes inclusive semana passada a revista Forbes divulgou uma notícia de que 59% dos usuários de internet não leem as notícias até o final então assim as pessoas divulgam coisas que elas não sabem nem de onde vem para onde vai qual é o conteúdo se aquilo realmente procede então assim bastante atenção em cautela porque o governo brasileiro isso a nível mundial inclusive está cada vez mais monitorando e controlando as atividades praticadas no âmbito da internet O baixo número de doações de sangue preocupa novamente o hemocentro da capital paraense a média diária não chega a 100 unidades coletadas quando o ideal é de 300 bolsas de sangue O hemocentro da capital paraense está passando por um momento crítico o responsável pelo abastecimento de mais de 200 hospitais de baixa média e alta complexidade no estado precisa de uma média diária de 300 coletas de bolsa de sangue porém a média diária só chega a 60 unidades em virtude disso o hemop está convocando doadores a comparecerem com urgência nas unidades de coleta segundo o órgão as intensas chuvas desse período é considerado como um dos principais fatores que dificultam o acesso do voluntariado ao serviço para ser um doador de sangue basta ter entre 16 e 69 anos ter mais de 50 quilos está bem de saúde e portar um documento de identificação original com foto na última semana foi comemorado o dia mundial da água e um grande desafio do planeta é evitar o desperdício deste bem precioso segundo a Cozampa aqui em Belém 5 milhões de litros de água são desperdiçados mensalmente em Belém 42% da água tratada que sai da estação bolonha nem chega a casa dos consumidores segundo informações da Cozampa cerca de 5 milhões de litros de água tratada são desperdiçados na capital paraense quase todos os meses em números nacionais o Brasil perde cerca de 8 bilhões de reais por ano com desperdício de água segundo a estimativa do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável a perda chega a 37% de tudo que é consumido isso significa que cada 100 litros consumidos 37 são perdidos com vazamentos roubos ligações clandestinas e outras formas de desperdício o Propaz Enem está com inscrições abertas para o cursinho gratuito o objetivo do programa é preparar os estudantes da rede pública estadual de ensino para o exame nacional do ensino médio Priscila Pineiro tem mais informações Marcos esta é a 4ª edição do Propaz Enem a iniciativa pretende preparar os estudantes com os principais temas dos exames na capital e em outros municípios do estado as inscrições podem ser feitas pelo site www.propaz.pa.gov.br Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias A Igreja de Belém neste período Quaresmal recomenda a prática da oração jejum e penitência pensando nisso até o dia 28 de março as paróquias das sete regiões episcopais aqui em Belém realizam um mutirão de confissões O atendimento às confissões é realizado durante o ano inteiro porém neste período a procura pelo sacramento aumenta Nesta semana a paróquia São João Paulo II no bairro do Marco recebeu um mutirão de confissões Os fiéis puderam se confessar e se reconciliar com Deus Na Igreja Católica é recomendado que a confissão seja feita pelo menos uma vez ao ano E para melhor atender a todos aqueles que procuram no sacramento da penitência a absolvição dos seus pecados fique atento às paróquias que ainda devem receber o mutirão esta semana Nesta segunda-feira dia 26 de março a Catedral Metropolitana de Belém fica aberta para confissões das 16 às 19 horas Às 18 horas a paróquia São Lucas Evangelista Cristo Rei e Paróquia Santo Inácio de Loyola recebe o mutirão Já às 19 horas é a vez das paróquias da Santíssima Trindade e Nossa Senhora de Fátima Na terça-feira o mutirão será das 16 às 19 horas na Catedral Metropolitana de Belém e às 19 horas nas paróquias de São Francisco Xavier e São José de Queluz Na quarta-feira dia 28 de 15 às 19 horas é a vez da Capela de Nossa Senhora do Loreto Já das 16 às 19 horas a Catedral Metropolitana de Belém recebe confissões A Basílica Santuário de Nazaré recebe confissões a partir das 17 horas e as paróquias de São Vicente de Paulo Santo André Apóstolo Paróquia São Francisco Xavier Paróquia Nossa Senhora do Loreto e Paróquia Santíssima Trindade começam a atender a partir das 18 horas E vamos continuar a falar sobre a Quaresma Semana Santa começou neste domingo quando a Igreja celebrou o Domingo de Ramos As 89 paróquias da Arquidiocese de Belém realizaram a Missa e a Procissão Ontem a Catedral de Belém realizou a sua Procissão de Ramos A celebração iniciou ainda na Igreja Histórica de Santo Alexandre Dom Antônio de Assis Ribeiro Bispo Auxiliar de Belém abençoou os ramos e saiu em procissão no entorno da Praça Frei Caetano Brandão Na chegada à Catedral a Missa continuou com a Igreja lotada Meus queridos e minhas queridas nós estamos aqui numa questão de sentido nós somos chamados a buscar o sentido daquilo que nós fazemos a Semana Santa por si mesma não existe é uma previsão no calendário cada um de nós tem que torná-la concreta no nosso dia a dia Durante a homilia do Antônio de Assis ressaltou a importância de ver bem a Semana Santa Então a Semana Santa depende depende da qualidade das suas ações da qualidade das suas atitudes vai depender da sua fé vai depender do seu espírito vai depender da sua programação pessoal O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa e é o começo do mistério da paixão morte e ressurreição de Jesus até o próximo domingo os dias são dedicados a reflexão sobre nossas atitudes e a cidade de Castanhal também realizou missa e processão de Ramos Domingo de Ramos celebrado nos quatro cantos de Castanhal em cada caminhada por ruas diferentes um destino comum a entrada nesse período forte de Semana Santa Nas tradicionais procissões com Ramos de Palmeiras o povo relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém caminhando lado a lado e fazendo cantos Na paróquia Catedral a procissão iniciou por volta das sete da manhã quem acompanhou a procissão com o povo e celebrou foi Dom Carlos Na paróquia Santa Cruz a alegria marcou o Domingo de Ramos Abrindo a Semana Santa como é chamada a semana que antecede a Páscoa o Domingo de Ramos é uma das celebrações mais importantes do período quaresmal tema que catequistas desenvolvem com jovens crianças e adolescentes Depois de uma longa trajetória nesse tempo de quaresma onde nós vivemos 40 dias e eu como catequista nós buscamos trabalhar com os jovens todo esse tempo de reflexão que foi da quaresma e hoje como eu já falei nós iniciamos demos a abertura a Semana Santa A paróquia São José celebrou o Domingo de Ramos na Igreja Matriz no centro de Castanhal o povo lotou a igreja no domingo pela manhã para o Monsenhor Gabriel paróquia em São José é a entrada no mistério pascal que marca essa celebração Nós já estamos entrando no mistério da Páscoa porque a entrada triunfal de Cristo de Jerusalém para lá realizar a nossa redenção já é salvação para todos nós Na Catedral Santa Maria Mãe de Deus a missa foi presidida por Dom Carlos que na homilia falou sobre a importância de estar com Jesus e acompanhá-lo de forma especial neste caminho de Semana Santa Não há ressurreição não há vida feliz sem amar sem servir sem dar a vida e é isso que Jesus nos apresenta através da sua paixão e da sua morte de cruz que possamos vivenciar profundamente intensamente estes dias da Semana Santa em nossa família em nossa comunidade para poder assim também sentir a mudança que o Senhor Jesus realiza em nós E ainda sobre este domingo tradicionalmente a igreja convida os jovens do mundo inteiro a saírem caminhada no Domingo de Ramos é a Jornada da Juventude que este ano foi em preparação para o sínodo dos bispos deste ano cujo tema serão os jovens na Arquidiocese de Belém a Jornada Diocesana da Juventude aconteceu em Ananindeua Um domingo animado pela juventude desde a concentração da Jornada Diocesana da Juventude na Paróquia São Pio X na BR-316 o que se via era a alegria Justamente esse momento de partilhar com toda a nossa juventude de Belém esse momento mais próximo de Cristo hoje celebrando o Domingo de Ramos e o Dia Mundial da Juventude acho que não poderíamos estar em outro lugar senão aqui A JDJ é tradicionalmente realizada no Domingo de Ramos e este ano contou com formações em diversas regiões episcopais A gente está nessa organização desde o mês de janeiro a coordenação é recente nós passamos por um processo de reestruturação do setor juventude e essa é a nossa primeira atividade a nível arquidiocesano então nós fizemos um intenso estudo um intenso aprofundamento de como é que deveríamos fazer esse ano e decidimos que é necessário chegar cada vez mais na periferia e também o momento formativo foi descentralizado então nós fizemos nas regiões episcopais O tema deste ano foi não tenhas medo Maria encontraste graça junto a Deus e convida a juventude a refletir sobre o seu papel na construção do reino de Deus O Papa quer sobretudo refletir e fazer com que o jovem possa descobrir o seu medo Qual é o seu medo? Qual é a sua debilidade? O que te aflige? E a partir daí enquanto igreja juntos enquanto católicos vamos juntos superar essas barreiras e crescer crescer rumo à construção de uma nova sociedade a civilização do amor A palavra de Deus é algo que nos fortalece cada vez mais como juventude nós precisamos viver o evangelho de Deus e ver essa juventude reunida nesse dia que é um dia que nós somos convocados a presenciar esse momento tão importante para a igreja para a igreja que é jovem é justamente para nós nos rejuvenescermos como comunidade como paróquia como cristãos esse é um dia muito especial para nós enfrentarmos sobre isso Da paróquia de São Pio X até a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora no Ourá os jovens percorreram cerca de 5 quilômetros e nem a chuva os impediu de realizar o trajeto Um caminho marcado por chuva de bênçãos uma tarde em que os jovens saíram do seu mundo para enxergar outras realidades Ver a beleza da juventude ela sair do seu mundo para poder viver toda uma dimensão da nossa Arquidiocese de Belém que ela é cheia de cultura cheia de grandes atividades é bom cada um sair do seu mundo e justamente como falava sair do centro da cidade ir para a periferia para conhecer também que lá o evangelho deve chegar a exemplo da Virgem Maria que ela saiu da sua casa e foi visitar sua prima Isabel por isso a jornada de ocesano da juventude é este grande marco que de verdade junta todos os jovens de diversas culturas para poder fazer essa única caminhada e unidade sobretudo levando Cristo como um grande ápice e um grande amigo de evangelização o reivindamento o reivindamento o reivindamento viva, 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 viva viva, viva, viva e em castanhal os jovens também participaram da jornada de ocesana da juventude com a presença de Dom Carlos Verzelete confira na reportagem da TV Mãe de Deus juventude juventude, alegria, festa palavras que marcaram a jornada de ocesana da juventude do último dia 25 na Catedral Santa Maria Mãe de Deus a JDJ reuniu aproximadamente 7 mil jovens que vieram celebrar o Domingo de Ramos juntos na Igreja Mãe da Diocese de Castanhal o evento iniciou com a entrada dos temas de 2018 e 2017 que tem em comum a devoção mariana Dom Carlos também fez sua entrada entre os jovens a juventude da diocese se alegrou ao ver o pastor entre eles o ícone de Nossa Senhora também fez sua entrada e a juventude fez ainda mais festa A jornada diocesana da juventude além de festa é um momento formativo nos diálogos entre bispo e jovens temas foram desenvolvidos tocando a vida de cada um houve até uma reflexão sobre a imagem do cristão quando os jovens pegaram seus celulares e viram seus reflexos nas telas e câmeras com o bispo perguntando será isso o suficiente para dizermos que é a nossa imagem? ser cristão é ter como imagem o próprio Jesus querer ser como ele após esse momento dois jovens deram testemunhos sobre suas experiências de chamado assim como Maria Deus chama cada jovem de diferentes formas já próxima já próxima do encerramento a jornada diocesana da juventude teve um belo momento de adoração onde o silêncio tomou conta da catedral intercalado por momentos de oração e cantos mas a festa tomou conta novamente da igreja nos momentos finais ainda mais depois dos anúncios sobre a próxima caminhada da juventude que voltará a acontecer em Salinas litoral do estado o que será no final de júlio em Salinas então também foi uma honra para a nossa caminhada da juventude em Salinas e é isso é inexplicável é inexplicável este ano o tema da jornada é Maria não temas pois achaste graça diante de ti e toda essa empolgação aqui porque nós fomos aqui reavivados com a força do nosso batismo os jovens voltaram empolgados para as paróquias fortalecidos na missão e na alegria do evangelho como proposto pela CNBB jovem evangeliza jovem Dom Carlos espera que este momento ressoe em toda a diocese e em toda a igreja e agora os jovens estão já com o propósito de se preparar para a 12ª caminhada diocesana da juventude que irá acontecer no final de julho em Salinas quando eu dei a notícia que vamos celebrar a caminhada para lá houve uma reação assim um entusiasmo extraordinário e mais ainda o compromisso de acompanhar com a oração o sínodo dos bispos é convocado pelo Papa Francisco para o mês de outubro próximo para tratar da juventude a igreja sabe que não é fácil falar para os jovens que devem encontrar a forma um jeito próprio um carinho uma atenção para que eles possam se sentir igreja ser igreja e dar o melhor de si mesmo eu sei que a alegria dos jovens agora voltando para casa vai ser uma alegria contagiante que eles possam perseverar neste caminho neste compromisso e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Tchau.